Isso é algo muito comum no processo, todos vão passando por isso. Você está com um problema? A mente é viciada em novocaína. Ela quer sempre o novo, sempre o novo, sempre algo diferente, sempre algo diferente. É, o novo dentro do campo dela, né? É. Então, assim, mesmo para a solução, ela não consegue pegar e ver o óbvio do conflito dela. Então, ela fica sempre buscando no novo, que é uma tentativa mesmo dela fugir da própria solução. Então, por isso que fala que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Essa visão de que é tudo repetitivo e que todos nós passamos, chega uma hora e você fala assim, ah, todos os textos são a mesma coisa, as falas são as mesmas coisas, os áudios são as mesmas coisas, ah, já estou cansado de ouvir o Cristina Murcha, já estou cansado de ouvir o fulano. Na realidade, você não ouviu nunca, porque se tivesse ouvido realmente ou lido com propriedade, com a totalidade do seu ser, um texto único que fosse, ou um áudio único que fosse, teria uma explosão de percepção que faria você, inclusive, perceber esse vício de buscar mais, 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 como um fator de fuga da própria compreensão, que é um próprio mecanismo do pensamento. É um jeito de desanimar você de ter uma percepção real das coisas. Isso aí é fato. As pessoas falam que repetitivo é o texto, é o áudio, não. Repetitivo é o próprio movimento de busca, é o próprio movimento de não compreensão da mente, é o próprio movimento desse pensamento que é tempo. Isso que as pessoas não veem que é repetitivo. Repetitivo é o descontentamento, é a insuficiência psicológica que não dá uma trégua um instante. Então essa própria insatisfação aí, essa própria coisa, cria esse lance de que é tudo o mesmo. Não é que tudo é o mesmo, é que está vendo sempre com o mesmo fragmento da mente. É sempre o mesmo fragmento da mente vendo as coisas. Exatamente. Não tem uma mente vendo em sua totalidade. Porque se a mente estivesse vendo em sua totalidade um texto que fosse, ou um conflito interno dela que fosse, se ela estivesse vendo, não de modo fragmentário, se ela estivesse vendo em sua totalidade, não haveria problema, não haveria conflito, não haveria o medo, não haveria a sensação de solidão, de insuficiência, não haveria nada disso. Então o fato não é que é tudo repetido. Repetido é o modo como você está vendo as coisas. Repetido é o instrumento pelo qual você está vendo as coisas. É, mesmo porque não tem como falar que é a mesma coisa, porque tudo que é falado é novo. Não faz parte do conhecido da mente. E aí o que ela não compreende, o que ela não entende, ela rejeita. E fala que, e inventa qualquer justificativa para se afastar daquilo. Porque na verdade, tudo que está sendo visto, o que esses homens apontam aí, o que todo esse pessoal aponta, é de uma outra dimensão, que ela não consegue compreender. Então não tem como ser repetitivo, como ser a mesma coisa. Agora, na verdade, o que ela quer é alguma resposta dentro daquilo que ela consegue absorver, dentro daquilo que ela consegue alcançar, que ela consegue mensurar. Ou mesmo esse jogo de ela falar que ela não está vendo nada de novo, para ela se afastar do tipo de conteúdo, que possa pôr o fim da anela. Exatamente. Também isso. É o que eu mais vejo até, inclusive. Porque quando ela percebe que... Que é o boicote. É, quando ela percebe que ela está correndo o risco, porque ela não está conseguindo entender aquilo, ela não consegue mensurar aquilo. Então, ela morre de medo do desconhecido. E o desconhecido ameaça o conhecido dela. Ameaça toda essa carga de memória, todo esse passado. E aí, quando ela percebe, ela começa a vir com... Ah, mas está ficando louco. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí é repetitivo. Essas trocas não estão te levando a nada. Ou é muito intelecto, muito... É, é, muito blá, 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 muita palavra. Até essa questão da palavra, tem que tomar cuidado do verbalizar. Porque o que a mente entende como palavra verbalizar, é saturado mesmo. Então, esse verbalizar, essa coisa, é uma outra coisa. E que é necessário nessa caminhada, nesse processo. Enquanto existe processo, enquanto existe tempo. Isso aí é fundamental, porque é isso que põe a gente em contato com outra dimensão aí, que tira a gente só dessa dimensão conhecida da mente, só dessa coisa. Isso aí vai ampliando, né? Ampliando toda essa percepção que ainda é limitada, que ainda é do campo dela. Mas vai ampliando. É todo aquele velho paradoxo. Isso é um joguinho que ocorre em tudo quanto é lugar. E que eu dou o nome de conspiração. É. Tá? É a própria mente conspirando, pra evitar o contato com aquilo que pode produzir esclarecimento e sua própria limitação. Exatamente. A sua própria limitação, de ver o belo em tudo, de momento a momento. É. É uma conspiração pra que você não tenha a percepção de que o problema não tá lá. Que a repetição não é lá fora. Não. A repetição é a própria mente. É a própria mente. A repetição é o próprio mecanismo de visão que você tem. É a forma como que ela vê a coisa. É a própria... A repetição é a própria limitação de percepção. Exatamente. Isso é a repetição. É que ela não consegue ver a coisa na totalidade. Não, não consegue ver nada como se fosse pela primeira vez. Quando ela... Ela vê... Olha, pra ela poder falar assim, ó. Ah, é tudo repetido. É que ela tá tendo reconhecimento. Se ela tá reconhecimento, ela tá trazendo a carga do passado. Ou seja, ela não tá vendo agora. Ela tá vendo com a comparação do acúmulo da memória. Isso. Ou seja, é o mesmo modo de funcionamento pela qual fez com que a gente se tornasse pessoas neuróticas. E vê que ela... A gente vive avisando, ó. A mente entra pela porta de trás e vai fazer a mesma coisa que o paradigma. Ela vai pegar a própria visão do paradigma com o mesmo modelo que funcionou até hoje. Que é ficar carregando os conceitos, as imagens que colheu no tempo e não consegue ver nada pela primeira vez. É, porque ela consegue ver a partir de um ponto. De um ponto fragmentado. que tá no campo dela. Então, ela nunca consegue ver a coisa mesmo como é. E aí, vem com todos os achismos, com toda aquela carga psicológica do passado e vem querer, mais uma vez, manchar aquilo que tá sendo apresentado. Exatamente. Por uma outra dimensão, pela consciência mesmo, que pode trazer essa libertação do ser humano, né? E aí, a mente fica... Ela fica apavorada. Ela fica... Ela entra em pânico. E aí, ela quer mostrar. Ela quer dizer que não, mas é isso, é isso, é isso. Pânico, ou ela entra naquela coisa depressiva, letárgica, na autopiedade. Entendeu? Ela entra nesses dois pontos. Isso aí me levanta uma questão interessante. Que eu acho fundamental, inclusive, da gente trocar um pouco sobre isso. porque também vejo no nosso próprio processo e sei que muitos dos conflates acabam sentindo muitas vezes isso. São alguns pontos que são recorrentes nesse tipo de material do paradigma, principalmente na visão do Krishnamurti, se bem que não é só ele que fala sobre essa questão do observador e a coisa observada. Mas os termos como observador e coisa observada e tempo psicológico, essa questão do findar do tempo, são coisas que para a mente soam muito subjetivo, soam como muito intelectual, soam algo muito filosófico. E aí a mente não dá uma devida atenção a isso. Sendo que isso é fundamental. A compreensão do tempo psicológico é fundamental. Se não tem uma compreensão visceral, não intelectual, não de modo racional, não de modo lógico, se você não consegue ver a realidade de que a gente funciona o tempo todo dentro de um tempo psicológico, se você não percebe isso, você não tem como deter o processo de medo, você não tem como deter o processo de ansiedade, você não tem como deter o processo de reação que cria mais ilusão. Então, se você não percebe, se você não vê isso, que além do tempo do relógio, que é factual, certo? Precisa de um tempo para ir daqui até determinada cidade, certo? Para fazer alguma coisa, para fazer um bolo, para fazer um pão, para assar um pão, esse tempo, ele é factual, ele é necessário, ele é fato. Agora, se a pessoa não perceber que ela funciona o tempo todo de modo inconsciente dentro desse mecanismo do tempo psicológico, que é esse constante passado-futuro, passado-futuro, impedindo a vivência holística, completa, plena do agora, sem ser conceitual ou ideia. Ela não sai disso. Porque, por exemplo, quando alguém fala assim, ah, é tudo repetitivo, ela está vivendo o tempo psicológico, ela não está percebendo que ela está fazendo essa afirmação no agora, embasada no tempo psicológico, na comparação, na medição, certo? Então, se você não entender esse mecanismo operando em si, não de maneira racional, porque você está assistindo dentro da sua mente, você está percebendo a sua mente, criando o carregar da memória com uma projeção para o futuro e sujando a vivência do agora, não deixando o agora ser inocente, imaculado, não afetado pela carga da memória, você nunca vai conseguir viver isso aqui plenamente. E não tem como você não ter ansiedade, não tem como você não estar inquieto, se há continuação desse tempo psicológico. Se não tem essa coisa de você perceber esse movimento do tempo psicológico, que é imagem, que é pensamento, que é ideia, que é preconceito, que é lembrança, que é memória, que é crença, tudo vindo. Se você não consegue ver isso ocorrendo em você, sem reagir, inclusive, a isso, só ver e perceber, isso é o tempo, isso não é o agora, isso é o tempo. Não precisa nem ter essa verbalização, estou falando isso só para a gente se comunicar. É só um ver, só um ver e perceber, isso é tempo, o pensamento é tempo, o medo é tempo, a ansiedade é tempo, só que quando eu me identifico com esse tempo, ele cria a química que produz toda a carga hormonal que vai somatizar no organismo. E aí precisa de um tempo cronológico para libertar essa carga doentia do velho processo de identificação com o tempo psicológico. Se você não vê isso, você sai reagindo de forma insana como sempre fez a vida, chutando o pau da barraca. O que é chutar o pau da barraca? É agir sem inteligência. É cair na idiorritmia, ou seja, naquele ritmo idiota da mente que funciona sempre com a sujeira do tempo. É reagindo sempre aos impulsos que ela traz, a tudo que ela vem, você vai reagindo, reagindo, e não tem uma ação original, não tem uma ação autêntica. É sempre reagindo a coisas mortas. O tempo todo está reagindo a coisas mortas que não existem, o passado é morto. mas está sempre assombrando. Mas está sempre aqui assombrando. Eu estava lembrando, eu conversava com um companheiro, veja a palavra lá. Daquela música do Lulu Santos, que ele fala, só o passado assombrando em minha porta feito a alma penada. Aquela música que ele deu. Então, é isso mesmo. É bem isso. Assombrando, ou seja, não deixando ter luz, não deixando ter clareza. Se não perceber que é esse tempo psicológico que nos assombra, que é esse tempo psicológico que carrega todas as manias, que carrega todas as tendências, que carrega todos os vícios conscientes ou inconscientes, se não tem a percepção disso, continua o processo de reação não inteligente. É, você existe à sombra do passado. Isso. À sombra do tempo. Isso. Sem clareza. Sem clareza. Sem clareza. Aquela coisa assombrada mesmo, que fica na sombra, que fica no escuro. E produzindo sempre mais sombra. E ali não tem acesso à luz. A luz não tem como chegar. Isso. O tempo todo está ali, aquela coisa obscura mesmo. Então, é fundamental ter essa percepção, não de forma intelectual, livresca, mas ver em você ali, quando está tendo aquele momento de delírio, de conflito, conseguir perceber que esse conflito, que esse delírio, que esse movimento do pensamento é tempo psicológico, ou seja, é a carga das vivências, sejam conscientes ou inconscientes, que sobem à superfície do agora, sujam agora e projetam um futuro ilusório, na qual você continua correndo, e o que você vai encontrar é um futuro, é um agora ilusório também. Ele está sendo sujado por essa carga, que é tempo. Sim, vai ser a mesma coisa. Que é memória. Dentro da memória entra tudo. conceito, conceito, imagem, experiência, É, você continua vivendo dentro desse processo de tempo aí. Sempre carregado com todo esse fardo do passado, não vai ser diferente do futuro. É previsível. Vai ser o futuro que vai ser um hoje de novo, que vai ser passado. Sempre condicionado. Porque assim, não vai ter futuro, não vai ter hoje, vai continuar no passado, a mesma coisa. Sempre carregando ele. Sempre condicionado. Sempre carregando ele. Sempre turvo, sempre aquela coisa ali que não tem frescor, que está sempre com cheiro de bolor, está sempre embolorada, aquela coisa velha, embolorada, e que persiste, insiste, que aquilo que é. E esse tempo psicológico não deixa o cérebro funcionar em sua totalidade. O cérebro é só um instrumento de percepção. É como um óculos. São duas lentes. Se eu tampar uma lente, eu não vejo a possibilidade que eu teria com as duas lentes. Vai ver só por um lado, né? Isso. É coisa fragmentada mesmo. Dividida. E não tem como não ter dualidade em uma coisa dessa. Precisa ficar claro isso. É muito simples. Na hora que você está ali, você está com conflito, você quer achar a resposta do conflito. Você para. Para ver isso. Só que você percebe ali, olha, todo aquele fluxo de imagem do passado, com as coisas que você leu, que você ouviu, que as pessoas se disseram, que você escutou, que você imaginou. Vem tudo aquilo, e já assombra, já joga uma projeção, e você fica nessa ponte aí, entre a memória e a projeção, entre a memória e a projeção. E a única coisa que você fica sentindo aqui é medo, é ansiedade, é insegurança, é inquietude, é solidão, é medo. é toda essa carga que nós estamos careca de saber como é que é. A carga nós sabemos, mas não entendemos o processo, a natureza toda da coisa. E precisa compreender esse processo todo. Tu não compreendeu. Que nem ontem, a gente vem cada vez descascando mais, né? Então, você chega nos anônimos, você acha que a natureza exata do teu sofrimento é aquele padrão de comportamento obsessivo compulsivo que te levou para aquela determinada imandade. Aí você vai lá, e vai lá olhar um pouquinho mais, qual que é a natureza exata daquilo, você chega na ideia do egoísmo, aí vai mais um pouquinho, qual que é a natureza exata desse egoísmo? É pensamento? Aí você vai, qual que é a natureza exata do pensamento? É medo? Aí se você vai na natureza exata do medo, é tempo psicológico. Medo é tempo, né? Ele foi criado, ele teve que ter tempo para ser gerado, para ser criado. Sem tempo, pode haver medo? Sem o tempo psicológico, pode ter medo? Sem o tempo psicológico, existe pensamento? Qual que é a natureza exata do pensamento? Não é memória? É. E a memória, o que que é? Não é tempo psicológico? Então, se você não chegar na natureza exata, que é tempo psicológico, e compreender o tempo psicológico, não tem a possibilidade de ter o cessar do pensamento. E se não tiver o cessar do pensamento, não tem como cessar essa estrutura uma estrutura conflitada e conflitante. Não tem como deixar de funcionar o cérebro de maneira fragmentada, produzindo fragmentação. Então, eu vejo como fundamental essa compreensão dessa coisa do tempo. Se isso não ficar claro, você está sempre se identificando com o pensamento. E está sempre reagindo a esse pensamento. Se não conseguir ver isso, não tem como deter a identificação. E eu vejo que esse deter do pensamento vai por esse deter da identificação. Porque toda vez que tem identificação com o pensamento, você remarca essa célula cerebral com essa imagem. e com a reação a essa imagem. A reação da imagem que sobe do pensamento reforça ainda mais isso. E aí essa mente passa a ver com esse reforço do pensamento. Agora, toda vez que a gente tem essa identificação, olha, isso é tempo, isso é a memória, olha a projeção, olha aí. Toda vez que tem isso, não há identificação com o pensamento. Há um observar e um compreender e um dissolver desse pensamento. E aí limpa essa célula cerebral disso. E aí essa mente vai ficando cada vez mais clara para perceber esse movimento do tempo. Quem sabe esse movimento rompa numa observação que possa ser total. Se não tiver isso daí, é dar continuidade ao conflito. Uma coisa que eu tenho visto em questão de observar é essa coisa mesmo. Quando você vai observar alguma coisa que está se apresentando ali, para você que está subindo, para você olhar, né? O tempo todo vem, o observador quer entrar em cena com toda a memória dele, né? Porque o observador é passado. Sim. E aí ele quer... É tempo. Por exemplo, qualquer situação. Então ele quer ir lá no pacote dele e achar alguma situação relacionada. Ou que você tenha vivenciado, ou alguma outra pessoa que você tenha presenciado, né? Vim em qualquer lugar. Ele quer vir com aquilo para justificar, ou para condenar, ou para julgar, enfim. Mas normalmente ele quer se justificar. E atrás da justificativa também vem um monte de coisa. Vem uma análise, uma coisa... Racionalização. É. Que fica uma coisa intelectual e que não funciona. Aí você fica rodando, mesmo ali em círculo, se fica desse jeito. Então, é uma coisa que tem vindo muito forte para mim. Quando começa essa questão, né? Aí, quando você percebe aquele movimento, aquilo cessa. No momento que você percebe que o observador quer entrar com toda a carga do passado. Com o passado que ele é. Aí você percebe a coisa já, que é o caso da desatenção. Se eu percebo que eu estou desatento, a atenção vem naturalmente, sem esforço. Então, é uma coisa muito interessante que está acontecendo e que tem trazido benefícios, entre aspas, para comunicar aqui, né? Nessa observação. Porque a observação é um estado que é diferente do observar que é com o observador, né? E aí, quando entra essa observação com atenção, é outra coisa, né? E aí a coisa, onde há essa dissolução aí que você falou. Do tempo. É. Achei legal essa sacada que você teve aí da música do Lulu Santos, porque é bem isso. Só o passado rondando em mim a porta, feito alma penada. Eu estava conversando com o João, eu comentei isso para ele. Porque você fica mesmo como uma alma penada. Você fica sobre a pena do tempo. É. Só na auto-piedade. É só auto-piedade. Nossa, vem uma auto-piedade, vem tudo, né? Vem aquelas coisas dela, né? E como é que você pode ver com a clareza? Aquelas pérolas dela. Como é que você vai poder ver com a clareza? Como é que você vai poder ver com a clareza? Você vê sempre sujo do passado, da carga do passado. Isso precisa ficar muito claro. Sempre. Então, é perceber isso, é perceber esse movimento. Porque ela vem pela porta dos fundos com toda a carga. Essa é a percepção libertária. É perceber que você não consegue ter uma percepção libertária porque o tempo está sempre sujando a percepção do agora. Com essa carga. Isso já é uma percepção libertária. Se você ver isso claramente mesmo, que olha, eu não consigo sair desse estado de confusão porque eu tento olhar para o estado de confusão e sempre vem todo o acúmulo de informação que eu recebi sobre isso que eu estou sentindo, o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer, o que devia ser, como que... Se não tem essa percepção disso, não tem como você já parar de se identificar e reagir a isso. Reagir o aquilo, né? Opa, peraí. Isso já é um início de percepção libertária porque precisa ter uma percepção daquilo que somos sem raízes psicológicas. Quem que é você sem qualquer raiz psicológica? Sem esses condicionamentos, né? É. Sem nenhuma ideia. O que é você? É. Sem nenhuma ideia. É possível ver? O que é o viver sem nenhuma ideia do que é o viver? É. O que é o sentido da existência sem nenhuma ideia do que seja o sentido da existência ou nenhuma influência do pensamento na hora que você... Sabe? Algo novo explodir. Ó! É isso. A! É isso. Se não tiver isso, continua o mesmo mecanismo. Sempre comparando. É. Sempre se embasando. Justificando. Nas remanescências do passado. Nas vivências do passado. Naquilo que leu. Naquilo que colheu. Que não é seu. Que não é próprio. Que não tem originalidade nenhuma. A maioria das experiências que a gente registra também não é autêntica. Elas estão... Estão sujas. Estão sujas. E aí você registra aquela experiência. O que aconteceu ontem, se eu registrar e trouxer pra hoje, pronto, fechou. E você está trazendo um registro sujo, porque lá você estava funcionando no tempo também. É, lógico. Então a importância que eu estou vendo também é de não trazer as experiências, de não se apegar às experiências e não trazer também, não ficar dando importância. Porque eu vejo que a mente dá muita importância pra tudo que acontece. A mente está voltada, né? Seja boa ou ruim, não se apegar, né? Não se apegar, né?